Olá, como você vai? Olá, eu sou o professor Dalton Campos Roque do portal Consciencial.org. Consciencial acabou ficando um nome difícil, com um S no meio de consciência e um IAL no final. Às vezes, ao se escrever, se engolha esse I no final, IAL, consciencial, e às vezes fica difícil. Então, cuidado ao digitar esse endereço no seu navegador, na web. E eu venho aqui para dizer para vocês que, a partir de hoje, no decorrer desse ano, nos anos seguintes, eu vou abrir os livros aqui para vocês. Eu vou abrir os livros em forma de vídeo, de áudio, de texto. Hoje em dia não se fala nem mais áudio, tudo é podcast, tudo está ingleizado demais. Então, eu vou abrir as obras para vocês, assim, de forma picada, alternada, salteada. Mas eu vou abrir para vocês. Então, eu vou fazer leituras de trechos, comentários, opiniões. Mas eu vou levantar polêmicas, que são as mesmas polêmicas que eu escrevo nos livros. E eu advirto já que eu sou o melhor. Eu sou professor de muitos anos, né? Eu não sou só um escritor, só um médium, só um psicógrafo, só um espiritualista. Eu sou professor. Eu fui professor de informática uns 25 anos. Informática mesmo. Dei muita aula em sala de aula. Não era mais aquele quadro verde de giz, era aquele quadro branco de pincel atômico. Mas eu dei aula em grandes escolas aqui na cidade de Curitiba. Depois, me especializei em aulas particulares, né? Aulas VIC. Very important personal, né? Pessoa muito importante. Então, eu adquiri muita experiência. É prática. E eu escrevo desde criança. Desde que eu tinha 14 anos, eu adorava escrever carta pros amigos. E naquela época, eu não tinha internet, né? Porque eu sou nascido em 61. E lá na década de 70, a gente escrevia, era carta. A gente usava isso que tá aqui, ó. Caneta, esferográfico e papel. Então, eu escrevia calhamaços de cartas, assim, de quatro, cinco folhas. Sendo que eu enchia os dois lados. Às vezes dava dez páginas. Eu ficava horas escrevendo. Adorava dobrar, pôr no envelope, subscritar, sei lá. Aí você tinha que ir andando até os correios, colocar a carta e tal. E aquela ansiedade de receber a carta de resposta, né? Do amigo, da paquera, da namorada. Então, são coisas que as gerações mais novas não vão poder experimentar. Até podem, mas não sabem e não têm interesse em fazer isso. Então, até porque escrever a mão ou a caneta é muito mais importante do que digitar. Há outros processos didáticos, neuronais, neuroquímicos, nisso que tá aí, mas eu não vou entrar nesse procedimento. Então, eu sempre escrevi. Então, a minha experiência de escrever vem, vamos dizer, vem de pré-adolescente. Eu sempre fui muito bom nas redações lá do primário, do ginásio, né? Que é o primeiro grau, o segundo grau, o primeiro fundamental. Hoje mudou tudo, né? Segundo fundamental. Na minha época era primário em ginásio, gente. As coisas vão mudando. Então, eu tenho muita experiência em escrever. Eu costumo dizer que eu escrevo melhor do que falo. Eu sou um professor, do ponto de vista didático, que eu explico melhor escrevendo. Porque eu faço de tudo escrevendo. Eu desenho. Também eu fiz engenharia civil. Então, eu fiz vários projetos que implicam matérias de desenho. Desenho técnico, desenho de planta de forma, desenho de estruturas de aço, daquelas armaduras para concreto armado, né? Desenhos de formas, né? Para concreto armado. E eu sempre arrisquei desenhar a mão livre também, né? E quando eu era criança, eu também gostava de pegar as músicas que eu via no rádio. Naquela época era vinil, cassete e rádio. Não tinha o que existe hoje, não. Então, eu pegava as músicas que eu gostava, eu ouvia letra e com muita criatividade, eu trocava letra e fazia minhas rimas. Então, eu só fazia chacota e ironia. Então, eu tenho esse senso criativo desde que eu nasci. Eu vim para isso, né? O meu propósito é escrever de uma forma didática, ensinar, sei fazer isso, sei fazer bem, faço com propriedade, com responsabilidade social, do ponto de vista de um educador. Aliás, eu tenho a pós-graduação de Educação e Valores Humanos pela Escola de Sátia Saibaba, tá? É um curso que eu fiz aqui em Curitiba, na Faculdade Espírita. E tenho a pós-graduação de Parapsicologia. Eu posso até me denominar oficialmente Parapsicólogo, mas é uma coisa que eu nem faço, tá? Eu só escrevo meu currículo quando é necessário. E é só para constar, eu mesmo não dou a menor importância a essas coisas. Então, a questão que eu quero dizer para vocês é que eu vou falar, vou abrir minhas obras aqui, mas é melhor mesmo o conteúdo por escrito. Aí, se você, há uma mídia, uma rede social para cada gosto. Então, o Instagram é o seguinte, ele é filmes curtos, vídeos curtos, rápidos e aquele textinho ali que não dá em nada. Às vezes, eu quero colocar um texto, um tópico do livro, aí eu tenho que dividir em post 1, post 2, post 3. Até tenho feito isso, mas isso não dá certo. A pessoa, às vezes, só encontra o 2, encontra o 3, aí não tem muito sentido. E ela não vai no meu perfil do Instagram, que é arroba consciencial, para ver que os 3 estão enfileirados lá, ok? Ela vai no feed, ela rola o feed e ela se teste. Então, fazer isso, eu acabo desanimando vocês, tá? E não despertando tanto interesse, tanto engajamento, que é o meu interesse natural aqui nessa rede social. Gente, eu não estou aqui brincando, para mim isso é trabalho, juro por Deus. Eu preferia ter alguém fazendo isso aqui. Para mim, não posso pagar, tá? Eu tenho editora, né? Que é só para publicar os meus livros de André, tá? Eu não posso pagar, não posso descer. Existe um milhão de empresas que fazem o serviço profissional. Eu já fiz um curso de Facebook Ads com a Camila Porto. Eu já fiz curso do Google Ads, um curso gratuito pelo próprio Google, né? Eu estou fazendo um curso de escritor com a LC Comunicações. Então, eu sei fazer as coisas, né? Às vezes, precisa de muito tempo, muito detalhe, muito esmero. Mas eu não tenho esse tempo e eu não tenho paciência para esse esmero. Então, eu faço o que dá. Eu faço a coisa meio, mais ou menos, você vê que o meu feed é meio feinho, meio embolado. Mas, presta atenção no seguinte, o meu material tem conteúdo. E quando eu digo conteúdo, eu quero separar de 90% dos absurdos que a gente vê na web, na internet, nas redes sociais, com aquelas filuras mais absurdas, aquelas coisas infelizes, aquelas informações que são um desserviço público, um desserviço à evolução da consciência, à evolução da alma. Eu trabalho com responsabilidade. Você quer ver um exemplo disso? Eu trouxe hoje aqui para vocês três mitos sobre o karma. E esses mitos, eles estão inundando a internet, inundando a web. Porque as pessoas não estudam, elas não pegam, não leem o livro. Tem que pegar o livrinho, começar pela capa e até a contracapa no final. Então, a sua esquerda aí, na minha direita, eu tenho aqui o karma e suas leis, lançado em 2004, e está na quarta edição. Em 2004, ele estava fininho, agora ele está grossão. E em 2020, tá aí na sua direita e na minha esquerda aqui do vídeo, o Dharma e suas leis, né? Lançado em 2020, esse aqui é o meu livro mais grosso, é um calhamaço de 630. Então, enquanto a gente continuar só vendo cartazinho de rede social, aquelas coisas de 30 segundos de um minuto, né? A gente vai ver o... vai só arranhar pintura. Você não vai aprender nada. Cria-se uma cultura geral distorcida, totalmente errada, né? Porque não se tem a concentração e a priorização de comprar uma coisa barata que se chama livro, né? Comprar um livro e ter a paciência de raciocinar e de entender que está no princípio ao fim. É evidente que tem livros bons e livros ruins. Depende da competência e da qualidade do autor. Isso quem tem que avaliar é o QI do leitor, é a capacidade de discernimento do leitor, né? É o nível de informação do leitor. Porque achar achismo, acho o quê, acho isso, acho aquilo, todo mundo acha, tá? O maior desinformado com QI mais baixo que se possa imaginar, ele acha alguma coisa. E aí ele pode ter uma opinião negativa sobre uma coisa que é super positiva, super construtiva. Então, gente, eu chamo a atenção de vocês para isso que está aí. Então, esse vídeo já, para o Instagram, estou fazendo para o Instagram, já está ficando bom demais, eu peço a sua paciência. Então, eu quero falar sobre três mitos sobre karma. São três mitos, conforme eu falei, estão inundando a internet. Isso é uma droga, é uma porcaria, isso não funciona, isso não é assim. Um, rescisão do contrato kármico. Dois, transcender o karma. Três, limpeza de karma. Gente, isso não existe, tá? Você quer comprar, eu tenho uma casa de três quartos para vender por você, por mil reais. É uma casa enorme, parece um castelo, mas só mil reais. Se ele paga mil reais, eu te dou um castelo. Você acredita nisso? Eu acho que não tem alguma coisa errada nisso, né? Não é um golpe, não é uma mentira, não é uma pegadinha. Então, todos esses mitos de karma é a mesma coisa. Estão tentando te vender um castelo por mil reais. Estão tentando te vender um iPhone por dez reais, por trezentos reais. Você engole mesmo essa? Imagina que eu não quero isso, que não seria bom para mim, tá? O karma é o seguinte, tem karma positivo, que é o karma bom, o mérito, o crédito. E o karma ruim, o karma negativo. Todo karma negativo, ele é temporário. Mas ele não termina antes daquele prazo previsto. Tem karma que é condicional, que ele depende das suas atitudes. Tem karma que não é condicional. Ele vai ir até determinado prazo da sua vida, ou até o fim da mesma. E não adianta chorar. Porque são leis inexoráveis. Leis magnas, inexoráveis. É leis de Deus. Tem terapia autorística aí tentando enganar Deus, né? Por causa que quer vender consulta, que quer vender terapia. Isso é promessa. Estão te vendendo promessa. Então, veja bem, você tem um aluguel. Você mora naquela casa de aluguel. Você sabe que pela lei aqui do Brasil, as leis contratuais, por exemplo, se o inquilino pedir o imóvel antes de vencer o aluguel, ele tem que te pagar três meses. E vice-versa. Se você é um inquilino, você mora naquele imóvel e você quer sair antes de vencer o contrato, aí você tem que pagar três meses pro proprietário. É lei. Não tem jeito. Aí você fala pra imobiliária e fala pro proprietário. Ah, eu estou fazendo a rescisão do contrato da casa, mas não quero pagar nada. Pode? Tá? Aí você vai lá no terapeuta, você paga uma mixaria lá pro terapeuta, você fala, rescinde o contrato de aluguel pra mim. Aí ele faz uma mágica lá, pronto. Você tá livre da multa do contrato? Tá? Um. Então, gente, o karma, ele é uma lei natural. Só isso. Ele não é punitivo. Ele é dinâmico. Ele pode ir tanto melhorando, se diluindo, como ele também pode ir piorando e se agravando. Dependendo das nossas atitudes. Tá? Eu que sou o autor dessa obra aqui, eu não estou isento de nada. Até uma das minhas tarefas de dharma, de missão de vida, é escrever isso com clareza, é ilustrar isso, porque é uma tarefa de redenção, porque eu sou muito devedor. Então, por exemplo, eu tenho certos karmas duros que são inexoráveis. Quem dera que eu escrever um livro desses passasse um borracho em tudo. Ele tá me ajudando no processo à medida que ele ajuda você. Tá? Então, eu dependo de você melhorar através disso daqui, aí eu vou colher meu mérito. Aí sim, aí eu tô cumprindo a minha tarefa de redenção. A minha tarefa de professor consciencial, de esclarecimento. Tá? Eu não tô te dando peixe. Eu tô te ensinando a pescar. Mas isso aqui depende do seu livre arbítrio. De você querer compreender, entender isso que tá aqui. Então, uma vez que colocaram no comentário lá, o budismo tem um negócio de transcender o karma. Tá? O budismo é maravilhoso, mas tem coisas que ele é complexo e ele é profundo. Ele é uma das filosofias mais antigas que existe. Acho que mais antiga do que ele só os registros védicos. Que tem cinco mil anos, dez mil anos. O budismo surgiu depois com o Buda, né? E transcender o karma como? O que que é dizer isso? Transcender o karma. Que é fazer um ritual pra transcender o karma, né? Orar pra transcender o karma. Karma. Você transcende ajudando as outras pessoas a superarem, a quitarem os karmas delas. Ponto. Você só transcende o karma quitando o karma. Ou seja, com o serviço, com o trabalho. Então, todo o karma que você tem, tá? O mais desgraçado que seja a sua situação de vida, aquilo ali tem uma tarefa pra você, ó. Primeira coisa, você tem que compreender alguma ou algumas coisas. Agora, número dois, você tem que trabalhar pra devolver o que você subverteu, tá? De outros no passado. Nessa encarnação ou em outras. Você começando a trabalhar esse caminhado, agora eu tô compreendendo as coisas. Agora eu entendi, né? Então, eu vou compreendendo isso daqui, vou quitando isso que tá aqui. E vou descobrindo que é um propósito, né? Um karma, uma missão. Qual é? Tudo começa aqui na parte negativa, vai ficar no positivo. Depois você vai descobrir o karma. Espontaneamente. Gente, não é uma lei de Deus. Não tem nada a ver com o livro. O livro é uma interpretação do que os autores espirituais e físicos captaram dos níveis mais elevados e trouxeram aqui pra nossa linguagem, que é tão humana, tão simples, tão rudimentar. A gente tentou interpretar essas leis inexoráveis do alto pra colocar aqui. E é isso. Então, não tem magiquinha terapêutica, holística, que vai, né? Você vai lá no terapeuta, aí o terapeuta te dá um textinho besta por escrito. Ah, eu declaro que eu estou rescindindo o meu contrato caro. Pronto, não devo mais nada a ninguém. Ironia. Poxa, aí o cara é pobre. O cara é pobre mesmo. E aí, ele é muito, vamos supor, ele é muito gordinho e aquilo é um transtorno também. Aí, o que que acontece? Ele vai lá. Ah, e o cara também é, pelos padrões de beleza sociais relativos e muitas vezes patológicos, o cara é considerado feio. Fora do estereótipo, ok? Me entenda. Aí, ele vai lá, rescinde um contrato. Pronto, vai ficar bonito. Aí, vai ficar magrinho também. Aí, ele era pobre, pau perna e pronto, não é mais pobre. Porque se aquilo era uma condição, não estou dizendo que é. Nem sempre é. É uma hipótese. Se aquilo era uma condição cármica, olha só. Se ele realmente conseguiu rescindir o contrato cármico, não era para aquilo acabar? Era para aquilo acabar. Tinha que sumir. E aí, ele fica todo bonitinho, todo encaixado social, profissionalmente, todo feliz. Quer dizer, essa rescisão é toda baseada em ego. Ego, desse ponto de vista que eu estou falando, são todos os sete defeitos principais, fundamentais da alma. É os sete egos do terapeuta que se afinizaram com os sete egos do cliente, do paciente. O paciente quer moleza. Ele não quer raciocinar, aprender, estudar. Ele não quer entender. Ele quer um milagrezinho rápido e fácil. Então, ele contrata o promíscuo que oferece a venda de um milagre. Aí, ele vai lá, apaga e não vai adiantar nada. Ele sai, ah, estou me sentindo bem agora. Claro, o efeito placebo, as energias do terapeuta, o efeito psicológico, o processo psicanalítico do desabafo. Isso melhora qualquer um. Aí, transcender o karma. Como? Você só transcende o karma quitando o karma. Quitar é trabalhar. Você tem que ajudar as outras pessoas a quitarem os karmas delas. Você tem que prestar tarefas fraternas, tarefas de caridade, tarefas de consolação, tarefas de esclarecimento. A maior caridade que você faz a todo o planeta é a reforma íntima, a reciclagem intraconsciencial, a reforma interior. Ok? E aqueles exerciciozinhos, também aquelas promessas de limpeza de karma. Isso é pior ainda, porque você não precisa nem de um terapeuta. Você faz uma mandingazinha, um ritualzinho, vela, incenso, cristal, defumação. Cada um inventa uma figura diferente. Vai limpar o karma? Como? Por que que limpa o karma? Porque lá dentro você faz uma limpezinha na aura, nas energias. Limpa sim. Tá? É como o passe. Ou passe na religião espírita. Ou passe na Umbanda, no Candomblé. Ou passe de orelha, na cura prânica. Ou passe na messiânica. Tudo é a mesma condição de passar energia. E quando a energia de quem transmite é boa, vai fazer bem a quem recebe. Então pessoal, três mitos sobre o karma. Recisão de contrato kármico. Transcender o karma. Limpeza de karma. Isso é mentira. Isso é ilusão. Isso é bobagem. Fica comigo que eu vou abrir todos os livros. Eu vou comentar tópicos, partes do livro. Hoje esses três tópicos é só desse livro aqui. Mas tem muita coisa isso que está aqui. Vamos terminar, porque eu já me alonguei demais. Agradeço a sua atenção. Um beijo na alma. Arroba Consciencial. Ah, detalhe. O meu site tem muito conteúdo dos livros já aberto lá há anos. Só que eu espalho. Eu pego todos esses tópicos que estão aqui, ó. E eu pulverizo no site. Desse, desse, de todos. Meu site tem muita coisa. Se você realmente não quer priorizar a sua evolução, ou não quer gastar dinheiro nisso, prefere gastar sua roupa nova, na cervejinha, no social de final de semana, tudo bem. Lê lá no site de graça, tá? Agora, você tem que aí pesquisar e se virar com as suas próprias dúvidas. Porque aí você vai ter dúvida. Você lê um texto ou outro picado, você não vai entender o raciocínio, o contínuo do desenvolvimento da ideia. Ok? Aí você dá por sua própria conta e risco. De qualquer forma, o meu site, ele aceita perguntas. Ele aceita comentários. E eu sempre respondo todo mundo lá com carinho. Um beijo na aula. E aí